Parti Capuri pedalando Sol a pino de outono, vou pra beira do mar Já deu meio-dia e é quando Sem um pingo de sono, eu me deixo levar Pensei noite inteira em certa garota Que montava cavalo e cuidou bem de mim Tal qual jardineira essa moça Semeou o que eu falo e jamais me esqueci Será que ainda vou num acaso Encontrá-la sentada num lobby de hotel? Talvez nem me reconheça Eu estou tão mudado, cumprindo um papel Reféns de uma série de fatos Refizemos os tratos no inverno feliz Sem ver que o tempo é algoz Circunstância atroz, vida em outro país Mas a primavera tardou E pelo frio de Europa a moça decidiu E eu me tornei plano B It's ok, sei porquê Vou voltar pro Brasil Será que ainda vou num acaso Encontrá-la sentada num lobby de hotel? Talvez nem me reconheça Eu estou tão mudado, cumprindo um papel Só sei isso, dizem que a moça Buscando aventuras mudou de cidade E hoje por ela, repare Até a areia do mar Chora de saudade Será que ainda vou num acaso Encontrá-la sentada num lobby de hotel? Talvez nem me reconheça Eu estou tão mudado, cumprindo um papel Só sei isso, dizem que a moça Buscando aventuras mudou de cidade E hoje por ela, repare Até a areia do mar Chora de saudade Até a areia do mar Chora de saudade A areia do mar Parti Capuri pedalando A amea do mar Eu estou tão mudando, cumprindo um papel Eu estou tão mudando, cumprindo um papel